E aí, galera, sejam bem-vindos. Aqui é Lorde Entra Games trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje, gente, vou mostrar como se doma o Urso de Guerra ou Warbeer. Como se faz a receita e a localização dele. Primeiramente, vocês vão precisar de mel. E mel é um item que você pega naquelas árvores de maçã, a tree apple, ou apple tree, não lembro o nome direito. Mas essas árvores vocês encontram muito lá onde ele spawna. Lá nessa parte do mapa aqui, vocês encontram muitas daquelas árvores. Ou também, vocês podem pegar as maçãs, comecem a starting ground, nas ilhas onde vocês começaram o jogo. Nelas, vocês acham muitas árvores de maçãs. Segundo, vocês vão precisar de carne de qualidade. O mel, falando nisso, o mel, o que vocês vão pegar é o que vocês precisam fazer sacos de ração com ele. Acho que uns 15 dá. Você pega a maior parte das carnes de qualidade nesses largatos. Vou subir lá pra cima, que é lá por cima onde você pega bastante deles mesmo. Vou necessitar aqui mesmo. Eu gosto de ir no deserto, que eles podem ser a nível alto, mas a chance de dropar é maior. Peguei uma... Vou precisar de quantas? Vamos ver... Seis, vou precisar de mais umas nove. Vamos armar. Então até que eu farmo as carnes de qualidade aqui, eu volto. Pronto, continuando. Já peguei o suficiente. Peguei, acho que 16. Acho que eu preciso de 15. Acho que só necessário 15, mas vou fazer 16. Não me lembro a quantidade. Retornando pra casa. Cheguei em casa. Vamos lá. Entrando. Tenho que fazer aqueles sacos de ração de milho. Ação de milho. Opa. Não trave. Necessito que não trave. Vou ter que formar muito mel depois. Vamos lá. Vamos torcer pra até lá. Não, se não tiver lá eu só pausa do vídeo e trago de volta na hora que eu achar aí. Vamos lá. Coloquei. Não, tu não. Outro. Não. Meu Deus. Tô procurando o item aqui ainda. Rapid, mas faça sim. Máximo 17. Não vou fazer só 14. Caso faço 14 ou não. Vou fazer 15. Quero garantir. Isso deve ser o bastante. 16. Vamos ver. Armadilha. Tô ali. Armadilha. Tô ali. Tô ali. Armadilha. Tá ali. Ah. Ração também. Warclub. Só tá quebrando também. Não tem um orbe. Vou me lascar. Ah. No caminho deve que eu ache alguma coisa. Preciso de orbe. Mas se não me engano deve ter umas paradas sobrando por aqui. Tô ficando ganhado. Tô ficando ganhado. Tô stripindo de pinga. private geographicals. C'est que nem a minha E napse me serve. Ah, deixa isso aqui estar quebrando. Vamos lá. Eu vou indo. E se não tá bom. Pegar um teleporte. Pronto, já vou indo, vocês vão pegar um teleporte pra lá, pronto, já vou indo na caminhada de lá, assim que eu chegar eu volto. Pronto, voltei, já até encontrei ele. Vocês podem ver, o urso de guerra é um urso bem maior que os ursos normais. E a localização dele, a localização dele está bem aqui. Olhando no mapa todo, deixar a parte marcada. Então vai estar marcada no mapa. Aí bem nessa parte aqui, aproxima bastante, bem nessa partinha aqui. Vou deixar marcado aí no mapa pra vocês. Então vamos lá. Olha se tem tudo. Burrete, espada boa, armadilha pra domar ele como pet de batalha. Todas as ações, espero que as ações dê. Pronto, se o meu ping... Se o meu ping... Pronto, vamos lá. Se o meu ping permitir, eu vou domar. Ah, tá dando, só pra fazer o teste. Vamos lá. Pra dentro. Vem cá, vem cá, vem cá. Baixa a primeira, abaixa a vida dele. Cuidado com os hits, roda em volta dele. Bastão, equipa. Estunei. Fácil. Se não que a gente vai com a vida até baixa. Ele é feio que eu escrevo. Vamos lá. Estava com 16. Foi com 11. Boa. Captura. Warby adicionado ao manual. Erri. Erri, boy. Aqui está. Tamanho do bicho. Ah, meu Deus, cadê? Ih, ah. Tamanho do bicho. Top demais. Top demais, hein? Haha. Parabéns. Boa. Deixa eu dar um print com ele. Isso. Vou fazer o meu amigo. É. Espero que vocês tenham gostado. O bicho anda muito feio. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Avalie o vídeo para falar o que você achou. Então, é isso. Falou. Fui. Tchau. Tchau.